Opa, então, sejam bem-vindos a mais um episódio de Estou Triste Demais para Sentar e Escrever Piadinhas Então eu vou vir jogar um joguinho online porque eu tenho conta pra pagar Essa série aqui que tá durando um pouco mais do que eu esperava, né? Porque por algum motivo vocês gostaram dessa merda aqui Então eu vou procurar ferro hoje Eu não sei como é que funciona, eu não sei pra onde é que eu vou ter ferro Porque eu tô aqui no meio de uma planície, então é... É isso, não tem muito o que falar também, né? Vou pegar comida aqui porque eu não tenho comida, né? Olha aqui um bacon Vou pegar aquela vaquinha lá também, olha só Ah, desculpa, acabei matando sua mãe, não é mesmo? Se bem que quem dá leite é seu pai, né? Pena que ele é brocha Porra, esse carvão aqui, ó, eu vou pegar carvão, não sei se eu tenho carvão Eu tenho quatro carvões, vou pegar carvão aqui, peraí Uau, hein? Gameplay emocionante mesmo Então, hoje eu estou triste por um motivo diferente que chama minha mãe É, exatamente, né? Tentei botar ela pra adoção, né? Mas eu descobri que no orfanato por algum motivo, não Aceitam crianças com 58 anos de idade Olha só, eu vou matar essa ovelhinha aqui porque eu descobri que dá carne de carneiro Por que que não do... Ah, filhote, não... Parece que eu matei um animal infantil, né? Me chama de aquecimento global Deixa eu dormir aqui, eu acho que dá pra dormir já Eu vou largar minha casa Olha, pessoal, que dia incrível, ó, eu tive um sonho Eu tive um sonho espetacular, pessoal Que eu estava jogando Minecraft Dez anos depois eu estava fazendo um podcast do lado de um cara gordinho Enquanto eu me entupia de maconha Ah, que sonho estranho Deixa eu botar isso aqui Boto isso aqui, boto isso Nossa, eu sou muito cozinheiro, né? Tô preparando um churras, mas bah, né, meu Agora eu vou catar ferro aqui Enquanto o churras tá preparando lá Que que tem aqui? Será que tem ferro aqui no... Ah, meu Deus Qual a chance de dar merda eu entrando aqui? Que porra de barulho foi esse? Caralho, que porra é essa, mano? Por que que eu tô com tanto medo? É um joguinho quadrado, caralho Não, mas que que é pra ser isso daqui? Só pra eu saber, assim É um portal, né? Olha, tem um baú ali Olha, tem obsidiana Olha só, obsidiana Cadê? É isso Nossa Eu vi o baú mexendo e fiquei em choque Dá pra pegar esse bloco de ouro aqui? Eu tenho quase certeza que ele não vai vir É, eu sabia, eu sabia E mesmo assim eu fiz, né? Deixa eu sair daqui porque eu tô com medo Deixa eu pegar meus churras aqui, né? Mas bah, né, meu? Tem um baú aqui pra guardar essas coisas Que que eu achei Vendo aquele buraco ali que eu tinha achado Na última vez, que é aqui Que tinha um esqueleto lá dentro Que eu tentrei entrar e ele começou a me dar tiro Agora eu sei o que que passa Um testemunho de Jeová Deixa eu ver o que tem aqui dentro Aqui Ó, que legal, hein? Coisa pra caralho Ô, tem ferro, ô, tem ferro, caralho Deixa eu pegar esse aqui Ele é meu primeiro ferrinho Que felicidade Agora esse ferro que a gente vem aqui Põe aqui Olha só, hein? Olha só, né? O microfone indo pra casa do caralho Nossa, sensacional A gente vai ter um ferro Foda, eu tenho um ferro agora E aí? Que que eu faço? Parece a primeira vez que eu fui transar Tá, eu tenho um pau E aí? Que que eu faço? Essa parte meu tio não ensinou O que que dá pra fazer com o ferro? Aqui, peraí Aqui, ó, dá pra Ó, dá pra fazer isso daqui Que isso daqui? É uma pederneira Tá bom, o que que isso faz? Ah Agora minha casinha tem uma fogueira Olha só Que legal, hein? Olha aquele porquinho ali, ó Esse porquinho vai ser meu amigo Eu vou botar o nome dele de mendigo Ó, ó, mendigo Olha só o que meu amigo mendigo virou Olha só Triste crueldade Quem será o monstro que fez isso com ele? Eita porra O bagulho tá pegando fofo Ó, o fogo vai subindo Caralho Que jogo realista, hein? Top 10 jogos mais realistas Enfim, eu vou reto aqui Eu vou reto aqui Aonde a vida nos levar Tava pensando em ser vegano aqui, né? Porque dá pra fazer aquele esqueminha De ter plantação de trico Daí eu ia fazer pão Quer dizer, pão não, né? Por favor, respeito Cacetinho Se o Rio Grande vencer Cenas como essas serão comuns O que que tem pra cá? Nada O que que tem pra cá? Um buraco Qual é a chance de eu entrar aqui? Morre Deixa eu botar uma tocha aqui Vamos na manha aqui Vamos tranquilo, ok? Vamos suave Meu Deus do olho fundo do caralho Parece sua mãe Nossa Senhora Meu Deus Por que que eu tô tão nervoso? Eu tô muito nervoso Cara, eu tô mais nervoso Do que era pra lutar Um joguinho quadrado Como que eu posso Tá tão nervoso assim? Meu Deus Peraí que eu tô caindo certinho aqui Ó, aqui Ferro, 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 ferro Uh, quase que eu caí Quase que eu caí Quase que eu caí Ó, lá tem mais ferro também Ali do outro lado Mas também eu não quero ser tão zóio grande assim Vou pegar só esse daqui que tá bom Olha só Vamos pegar ferro Nossa, sete ferro Caralho, ferro pra porra Deixa eu sair daqui logo Antes que eu morra Calma, tá tudo tranquilo É só eu ir com calma Que vai dar tudo certo Olha só Tudo certo, né? Nem parece que eu vou morrer agora Pra voltar pra... Meu Deus do céu Ah, que legal, né? Caralho, maluco Tá com um boné top, hein? Onde é que você comprou, amigo? Ai Alguém quebrou um copo aqui Perto de casa, hein? Não sei se deu pra ouvir Nossa, mas olha como só é bonito Que eu achei de estrela aqui, ó Mas o que que me importa? O único brilho que me importa É dos olhos dela Deixa eu voltar pra casa aqui e dormir Pergunta é Como é que eu vou dormir Sendo que tá cheio de monstro Em volta da minha casa? Uma vaquinha Olha que bonitinho O chifre parece seu pai mesmo Não parece mais Tá, vamos dormir agora Primeiro a gente coloca aqui Que susto O chifre parece seu pai mesmo Eu adoro que como eu perdi minha outra casa Eu criei minha casa aqui No meio do nada Tipo esse lugar aqui na frente Isso aqui não é areia Não é terra Não é um liquidificador Não é nada Olha uma ovelhinha Um monte de gente pediu pra mim Ficar sarrando nas ovelhas Eu não sei porquê Já que vocês querem que eu saia na ovelhinha Então é Não me olhe assim Não fui eu que quis Você não entenderia meus fetiches Deixando isso é um esquizofrênico Deixa eu ver os ferros aqui Olha só Sete de ferro Olha, dá pra fazer balde Vou fazer um balde Ai ai Parece que eu estou bem ferrado Vou pegar água aqui Vou subir lá em cima Até porque subir lá embaixo é difícil Ah Ah que legal Eu sou burro Daí eu lembro que fazia assim Fazia um buraco aqui Um buraco aqui Um buraco aqui Um buraco aqui Daí botava aqui Ah deixa eu construir aquele negocinho Pera aí Prometo que vai ser legal Prometo que vai ser legal Vocês vão ver Daí a gente vai lá embaixo De novo Ai Doeu um pouquinho Daí a gente vai subir lá De novo Vai botar aqui Ah dá pra fazer assim também né Pera aí Deixa eu fazer isso daqui Ah vocês acharam Que eu ia ser burro Não é mesmo Vocês apenas não contavam Que eu seria um Gênio Então a gente pega água Bota aqui 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 E aqui E daí a gente planta O que? Não sei também Porque eu não tenho semente Pera Acho que é daqui que vem né Cadê esses negocinhos? Por curiosidade Meu Deus do céu Por que que Ah finalmente Eba Daí a gente vem aqui Olha só Que plantação bonita Olha só né Aprendi a fazer isso daqui No vídeo novo Do Manual do Mundo No vídeo Como fazer uma plantação De maconha fácil Então é isso Vou esperar os meus Cacetinhos Ô filha Dá pra não pisar ali Por acaso Dá pra Ô filha da puta Ela gospe Diferente da sua mãe né Que engole Gigi Tá com medo né Por que que tem a outra ali Entrando na minha casa Por que que tem a porra Do malhema Na minha casa Melhor Não E Eu Fomos